Vem pra rua! ...de dizer que eu amo o Brasil, tá certo? Então daqui a pouquinho a gente vai pra rua com vocês e gritando, fora PT! Respondesse porque você está participando do manifesto. Porque eu sou contra esse desgoverno que está aí. Fora Lula, fora Dilma, leva toda essa corja. O Brasil está cansado, cansado de tanta roubalheira. A questão é mais voltada à parte da área? Ou também acha que precisa ser feita uma reforma política que envolva o Senado e também a... Primeiro de tudo, nós temos que tirar essa quadrilha do poder. Nós temos que tirar o PT, certo? Depois nós faremos uma reforma política, certo? Econômica e tudo. Primeiro nós temos que tirar essa quadrilha. A intervenção militar da senhora é uma opção? Não, não. O melhor caminho seria o impeachment mesmo. Exatamente, o impeachment, tá? Seria interessante derrubar a chapa toda, né? Aí assumiria o Cunha e em 90 dias se convoca as suas próximas eleições. Mas nós temos que tirar essa quadrilha. E aí E aí E aí E aí